A gente queria falar um pouco sobre violência, corrupção, paixões e tal, e eu peguei a violência, só que como contraponto do personagem do Rodolfo, eu quis trazer um conflito, para trazer uma contradição para esse personagem. Por isso que eu coloquei a questão da família e dele ter um filho, e dele ser esse cara que está na transição entre uma vida que é extremamente violenta e uma vida de jovem pai. Bom, gente, esse projeto Três Andares é um projeto que não existiu nunca na EAD, principalmente Três Andares... O projeto de fazer um longa na EAD nunca existiu. É a primeira vez que a gente está junto com o CTR nessa empreitada, de fazer um longa-metragem em quatro meses, com pouquíssima grana, e para isso a gente está pedindo essa ajuda do Catarse. Então, a grana que a gente pede, na verdade, é mínima para a gente poder filmar com uma certa dignidade, para a gente comer, como diz a Lili. Então, eu peço para vocês que vocês ajudem a gente, porque é um projeto muito legal, a gente quer que dê muito certo, e a gente conta com a ajuda de vocês. Mais do que tudo, a gente precisa dessa grana para conseguir finalizar esse projeto, que é um projeto EAD e CTR, que nunca existiu e que pode ser muito louco. Ficamos juntos. E aí E aí E aí